Então, mais uma vez, boa tarde. Como já foi dito, nós somos o Clube de Musica.com Podem, por exemplo, visitar a nossa página no YouTube que é www.clubodemusica.com Poderão ver outro tipo de músicas que nós fazemos Nós tentamos fazer um pouco de tudo E a próxima música é uma música portuguesa Eu acho que toda a gente conhece É a de Ornato Violeto Então, bota lá Quero mijar, agora quero mijar Deitar o chão, se vai pra peste pra tirar mais um Agora vou diretamente ao fundo E sinta assim a dor do mundo Eu sou o Chaston Tenho um olhar igual a teó Lama forte, a minha razão será sempre tudo igual Somos que eu vou deixar no cantar pra dar a volta A mente segue o seu percurso normal A semana do cenário, a mamãe vai me chamar Agora quero tê-la numa tabela Quero mijar, agora quero mijar E quando a feita minha vai voltar Eu sou tão bom, minha pai Segue o meu anjo, pelo que eu dei agora Vivo por ti Vivo anjo, pelo que eu dei Vou a ver-me a andar A ver-me a cantar Não tem de haver só um lado bom e o mal Um lado fora, toda, toda noite é pra demora É só lutar Eu sei que é mal de encaixar Eu sei, mas é só lutar É difícil lutar na canção Meu conselho é saltar, se não jump Marcos, people, friend I know you understand me Do que você tem um mongol da monique Eu sou tão bom, minha pai Vivo anjo, pelo meu bem Eu sou tão bom, minha pai Sem meu anjo, pelo que eu dei agora Vivo por ti Vivo anjo, pelo que eu dei Vivo anjo, pelo que eu dei Vamos lá malta, quero ter toda a gente De ter palmas connosco E vou pedir-vos também E quem conseguir, quem conseguir Eu digo assim Aptão, funk you up O mesmo tem aqui, os ok Vamos lá Então Uptão, funk you up Tudo a jeito, né? Não tem vergonha Uptão, funk you up 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 Vamos lá malta Oh, minha mãe, velho meu anjo Pelo que eu dei agora, vivo por mim Meu anjo, pelo que eu dei Obrigado a todos Obrigado a todos